A minha rotina do squash já faz oito anos que eu jogo squash, além de mudar muito minha rotina, é bom pra gente fazer amizade, bom pra saúde, bom pro corpo, o squash é bom pra tudo, né? Entrou na minha vida, já fazem oito anos e a gente tem um vício nisso aqui, a gente tem uma paixão pelo squash. Tchau, tchau.